Será que eu sou o P? Não, não as das... Ai, não é assim que se diz. Deixa eu ver se sou o P. Ah, sim, sou o P. Desculpa. Agora vais-me clicar. Sem ressentimentos. Querem árvores? Vou por aqui acima de árvores, vou fingir que sou um macaco. Eu sou uma foca. Como é que o Diogo caiu? Foi só dizer que era uma foca. Chegou-se logo. Olha, uma pera. Fire. Ah, sim, tá. Quer dizer, eu tinha isto no normal? Estava a gravar com 30 fps. Fui pôr no far, estou a gravar com 40. É, eu... Just low. Encontrei uma pera no chão. Ah, existe, existe. Não por cima nem é. Ou é Minecraft. 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 Olha, olha. Isto é. Isto é. Isto é. Ui. Bora fazer uma casa. Ok, bora. Memo. Bora meme. Pica toda. E já me consei fogo. Então vou fazer uma... Cala, a relva está-me a dizer. É onde? Aqui? Ah, vai seguir o labirinto da relva? Então olha, pera. Segue o labirinto. Está aqui estes pontinhos. Vamos passar por aqui. Isto é tudo para fazer uma casa. Olha-me para isto. Graças. Isto. E ela está-me a dizer para destruir isto? Erva. Erva everywhere. Lol. De picareta. O Diogo já começou a fazer uma cena. O Diogo já começou a fazer uma cena. Olha o que o Diogo fez. Eu estou na ravina a apanhar. Olha. Onde é que acabou o que o Diogo fez? Oh my God. Isto. Uma construção. Bué. Rudimentar. A dizer tipo. Casa. É o meu cubículo. Onde é que não dá para apanhar no... Ando é que a ver o cubículo do Diogo? Olha eu estou a começar a alisar as coisas. E let's it all out. Bring the action. Ahh. Por acaso também costum ver esta novela. Por que é que não conseguimos fazer um video sério? Olha o ovo puto. Olha o ovo puto. Olha. Olha o ovo puto. Ando é que. Olha aqui, olha o ovo que ainda! Olha o ovo e o gajo a cuspir. Tu desiste a ver isto? Estou um esqueleto. Deixa eu foder. Onde? 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 Chateou-se. Brazers de borba. Brazers de borba. Brazers. Ai. Ai caramba. Ai. Ai caramba. Ai esqueleto não. Escoleto. Vai para a lava. Vai para a lava. A sério o gajo não te mata na lava. Vai para a lava. O que será executado? Puto mas isto por acaso é uma bela ravina que está aqui. E bizarra a minha pila. Olha só que a tua pila é de madeira. Então quando tu bates ficas onde vai. Ai ai ai. Eu não posso morrer. Sério. Ih puto olha aqui a areia a cair. Olha aqui. Olha aqui. Anda cá. Anda cá a ver. Que é da artística da areia. Adeus. Senti a tua falda. Caiu. Oh. Olha outra. Sai. Sai. Oh não. Oh não. Oh não. Já aqui. Não. Já aqui. Não. Foda-se. Por quê? Olha não perdi dano. Wow. Estou com um like. Ponto final. Estou mesmo com um like. E como é que a minha pava vem parar aqui boy. Isto é tipo daqueles momentos em que vemos a nossa vida toda a frente. Estás a ver? Ui. Olha. Pus vistos renasci. Ah não. É pus vistos renasci. Oh my god. Estão dois cripas dentro de casa puto. Explodiram a cara. O que é que pus os cripas dentro de casa? Então, vamos lá.